Vamos pro lado de lá Onde se esquece Dos tempos girando Do mundo passando Da morte, do medo Desse lugar E se a noite te julgar Algo acontece Quem não pode com mandinga Não carrega o patoá O mar É o destino de todos os rios De lá Volta chovendo nos leitos vazios Yeah, yeah O mar O mar O mar O mar O mar O mar E se eu não quiser voltar Mesmo se eu quisesse Todas as voltas que eu faço Me levam tão longe Retorno sempre pra cá Quanto mais eu procurar Menos aparece A vida tão rara A roda não para É dança sem fim O mar É o destino de todos os rios De lá Volta chovendo nos leitos vazios Volta chovendo nos leitos vazios Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto